Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. A chamantinha já tá na hora de ser vanda, você tá muito perigosa. Eu sei, abestrada. Mas você não tá vendo que eu tô esperando a mamãe chamar a gente? É mesmo, na olhinha. Todo dia a mamãe acorda e vem aqui buscar a gente pra gente tomar na chamamá, trocar a faldinha e também trocar de roupa. Ah, bom dia. Tô vendo que minhas princesas já acordaram, né? Porque estão aí falando muito, é porque já acordaram. É, mamãe, é a Laurinha que sempre fala aqui. Ah, meu Deus. Tira o biquinho, dá a espetinha pra mamãe, Melzinha. Venham cá, minhas meninas. Primeiro você, Laurinha. Deita aqui pra mamãe trocar a fraldinha. Você também, minha amandinha. Deita aqui bem quietinha. E você também, Melzinha. Vem cá com a mamãe. Vem cá trocar a fraldinha. Vem, Laurinha. A mãe vai cuidar primeiro de você. Deita aqui, Laurinha. Tá bom, mamãe? Vamos tirar aqui. Tá na hora de trocar a faldinha, mamãe? Tá sim. Vocês dormiram a noite toda e fizeram xixizinho. Agora tem que trocar a fraldinha. Uma fraldinha pra Laurinha. A fraldinha da galinha pintadinha, que é muito fofa. Vamos colocar aqui o vestido primeiro, Laurinha. Tá bom, mamãe? Depois você toca a minha falda? Claro, Laurinha. Você não pode ficar molhada, né? Ixi, mamãe, não pode, né? Agora toca a faldinha. Isso. Vamos colocar essa fraldinha pra você não ficar molhada. Porque nenenzinho tem que mudar a fraldinha. Não pode ficar molhada, né? É isso, mamãe. Não pode ficar molhada, não. Pronto. Você já vai ficar bem sequinha com essa fraldinha. Então tá bom, mamãe. Eu vou poder brincar o dia todo, né? Vai sim, Laurinha. Você vai poder brincar o dia todo. Porque você vai estar super sequinha com essa fraldinha que a mamãe tá colocando. Ah, então a xinha eu gosto, mamãe. Eu adoro de brincar o dia todo e ficar chequinha. É, tem que ser assim. Tem que trocar a fraldinha do neném pra ele ficar super sequinho o dia inteiro. Prontinho, minha Laurinha. Baixa o bracinho, minha Laurinha. Vem, agora deixa a Melzinha. Vamos, Melzinha, trocar a fralda. Tá bom, mamãe. Vamos primeiro trocar essa roupa, né? Eu achei, mamãe, porque já tá muito roupa de mim, né? Isso. Vamos colocar o vestidinho, Mel. Tá bom, mamãe. Pra eu ficar bonita, né? Isso, Melzinha. Bonitinha. Pra passar o dia todinho com as suas irmãs. E depois vou trocar a fralda, né, mamãe? Isso, Melzinha. Depois a mamãe vai trocar a sua fralda. Vem cá, deixa a mamãe colocar aqui o vestidinho. Agora vamos tirar essa fraldinha, hein, Mel. Nossa, Melzinha, sua fralda hoje tá muito molhada, hein? Ah, mamãe, é que eu fiz desculpa, tá bom, mamãe? Não precisa pedir desculpa, não. Melzinha, é assim mesmo. Deixa a mamãe tirar a fraldinha. Nossa, quanto xixi. A mamãe vai dobrar assim pra colocar lá no lixinho. E vamos pegar uma fralda pra Melzinha. Olha que fraldinha mais fofa da galinha pintadinha. Vamos lá, Melzinha, vestir a fraldinha. Tá bom, mamãe? A fraldinha fofa é da galinha pintadinha, né? Isso, Melzinha. Muito bonita essa fraldinha aqui, ó. Vamos lá. Tá bom, mamãe? Eu tô quietinha esperando você trocar minha falda. Isso, fica quietinha. Sem bagunça, Melzinha. Sem bagunça, mamãe. Porque você tem que ser uma menina comportada. Isso, Melzinha. Muito comportadinha. Tá bom, mamãe? Eu vou ficar com a portátil que eu quero minhas faldas chequinhas, né? Isso, Melzinha. Pra você não ficar assada e passar o dia todinho tranquilo com as suas irmãs. Prontinho, Melzinha. Agora é a vez da sua irmã, Amandinha. Tá bom, mamãe? É a vez da Amandinha, né? Isso, é a vez da Amandinha. Fica aqui sentadinha esperando. Tá bom, mamãe? Não vou nem te obedecer, hein? Vem, Amandinha. É a sua vez. Deita aqui. Vamos tirar aqui essa roupinha de dormir. Tá bom, mamãe? Eu sempre sou a última, mas sempre não perjuízo. Não diga isso, Amandinha. Olha, você sabia que os últimos serão os primeiros? Não sei que tinha, né, mamãe? Que eu sempre sou a última e nunca sou a primeira. Calma, Amanda. Não fique desesperado. Vamos trocar essa fraldinha. Olha, a fraldinha da Amanda também tá super de xixi. Calma, mamãe. Eu passei a noite toda fazendo assim. Um canelinho, dois canelinhos. Prontinho, Amandinha. Vou pegar uma fralda pra minha Amandinha. Super sequinha. Pronto, Amandinha. A mamãe vai colocar em você também a fralda bem sequinha. Pra eu passar o dia, né, mamãe? Isso, Amandinha. Pra você passar o dia bem, confortável e feliz, né, mamãe? Isso. E feliz também. Feliz de estar sequinha. E de poder brincar com as minhas irmãs. Ter minhas irmãs tudo pra brincar comigo. É verdade, Amandinha. É muito bom ter irmão pra brincar, né? É assim, mamãe. Eu adoro ter minhas irmãs pra brincar. Porque elas comem meu papai, sabe, mamãe? Sei, Amandinha. Mas elas também brincam comigo. Aí eu fico feliz de brincar com elas. Tá bom. Ai, Amandinha, você fala tanto que a mamãe nem acho pronto. Achou aqui a parte da fralda. Prontinho. Isso, Amandinha. Já está pronta pra brincar. Ai, minhas três princesas estão lindas. A mamãe vai guardar a fraldinha e vai trazer o café da manhã de vocês. Oba, café da manhã. Mas, gente, pela aí um pouco. Você aí do outro lado. Você já é minha que ancha? Não é? Só é minha que ancha quem se inscreve aqui no meu canal. Corre aqui então pra se inscrever. E já ativa o sininho pra você ver toda a bagunça que a gente faz. E olha que tem muita bagunça, não é, Lolinha? É, Amandinha, é verdade que tem bagunça, mas a gente também dá muito beijinho. E além da bagunça, também tem uma irmã nossa, sabe? Que é a Julhuda. Quem? Quem? Eu não vejo e não acho nesse lugar. Olha, Amandinha, já que você reclamou tanto, a mamãe vai te dar uma amazinha primeiro hoje. Meu Deus, que felicidade ainda pra acreditar. Calma, Amandinha. Deixa a mamãe colocar essa peruzinha aqui pra você não fazer bagunça, hein? Tá bom, mamãe, vamos lá. Vamos lá então, Amandinha, abocão. Hum, meu bocão tá sempre aberto, mamãe. Hum, que legal. Mamãe, é chuquinho de cereja? É, Amandinha, é de cereja, você gosta? É, Coro, eu gosto de tudo. A mamãe sabe que você gosta de tudo. Amandinha é meu nenenzinho mais esfomeado, sabe, criança? Mas, mamãe, eu não sou esfomeada, mamãe. Acontece que eu tenho dois estômagos. Ai, Amandinha, isso não é verdade, Amandinha. Você não tem dois estômagos, você é a olhuda mesmo. Ah, mamãe, que calhinha. Vamos, Amandinha, para de conversar. Que tá na hora é de mamar. Eu cheio, mamãe, que tá na hora de mamar. Olha o seu cabelinho, hoje tá lindo, Amandinha. Mas, mamãe, meu cabelinho tá lindo todo dia. Eu sei que tá lindo todo dia, mas hoje tá mais lindo ainda. Parece que tem alguma coisa diferente no seu cabelo, Amandinha. Você fez alguma coisa diferente? Mamãe, você esqueceu que ontem você fez massagem no nosso cabelo? Ah, verdade, Amandinha. A mamãe tinha esquecido que ela fez massagem. Mamãe, o garçom tá latindo. Não tem problema não, Amandinha. Depois o Uauau para de latir. Olha, você já tá sujando toda, minha Amandinha. Amandinha, já chega, né? Vamos deixar pra mamar o resto depois? Mamãe, por que este pejuízo? Porque suas irmãs também querem mamar. Você tá demorando. Deixa eu dar pra elas um pouquinho agora. Vem, minha Mel, é a sua vez. Tá, mas, mamãe, eu quero mamar tudo, hein? Eu sei, Melzinha. Você também é uma menina comportada, né? Eu, minha mamãe, tô muito comportada. Olá, mamãe. Lá, lá, lá. Isso. Vamos brincar? Não é hora de brincar, Melzinha. Tá bom. O que foi, Melzinha? Será que minha saúde tá suja? Não, Melzinha. A mamãe acabou de trocar. Bebe. Eca! Melzinha. Oh-oh. Vamos terminar de beber. Vamos lá. Já está bom, Melzinha? Agora eu vou dar pra sua irmã, Laurinha. Tá, lá, lá. Vem, Laurinha. Vamos tomar o seu mamazinho. Tá, mamãe. Mamãe, pode te dar um pezinho? Depois pode, Laurinha. Primeiro vamos tomar o seu suquinho. Tá, mamãe. E o suco tá muito refrescante. Tá sim, Laurinha. E hoje tá bem calorzinho. Então o suco vai refrescar você bem. Ah, isso eu gosto. Mamãe, refeicar bem. Isso, bebe. Hum, hum, hum. Hum, que delícia, mamãe. Gostou, Laurinha? Eu adorei esse suquinho. Mas, mamãe. Que foi, Laurinha? O meu cabelinho tá todo bagunchado. Ah, fica tranquila, Laurinha. A mamãe já vai pentear o seu cabelo. Ah, então tá bom. Eu acho que eu fico mais tranquilo e calma. Bebe mais um pouquinho. Hum, 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 hum. Mamãe. Oi, Laurinha. Eu já tô com a barriguinha a ceia. Tá bom. A mamãe vai agora cuidar do cabelinho de vocês. Vem cá, Laurinha. Senta aqui. Que a mamãe vai começar com o seu cabelinho. Tá bom, mamãe. Vamos ver se eu pentear no meu cabelinho. É sim. O seu já tá com a presilha aqui soltando. É porque dormi com o cabelo mesmo, né, mamãe? Isso, Laurinha. Olha, o cabelinho da Laurinha fica todo amassadinho aqui atrás. Porque ele é todo enroladinho com o coladê e tá a massa. Aí a mamãe de manhã tem que soltar esses cachinhos. Ixi, mamãe, meus cachinhos são lindos, né? São sim, Laurinha. A mamãe ama os seus cachinhos. Eu solto bastante assim, ó. Pro cabelo da Laurinha ficar bem fofinho. Eu não passo a escova assim direto. Pra não tirar os cachinhos dela. Então vou fazendo assim, porque vai deixando ele fofinho e super saudável, né, Laurinha? Ixi, mamãe, super saudável. Vira pra cá. Deixa a mamãe pentear aqui o rabinho. Essa parte aqui também, ó. Que tá um pouquinho amassada. Ixi, mamãe. Pentei aqui, aqui. E olha a franjinha da Laurinha, que coisa mais fofa. É um cachinho muito lindo. Olha só que bonitinho. A mamãe arruma aqui. E agora eu vou pegar um lacinho, Laurinha. Esse aqui vai ficar super bonitinho. Vem, Laurinha. Olha só o seu lacinho. Ai, que lindo, mamãe. Ele é rosinha. E é bem fofo. Você vai gostar. Aqui, pô, mamãe, eu vou gostar mesmo. Vou achar muito lindo. Encaixa a mamãe arrumar aqui. Deixa eu botar o lacinho. Um lacinho aqui. Outro lacinho aqui. Pronto, Laurinha. Você já tá linda. Agora deixa a melzinha. Melzinha também já tá com o lacinho, né, melzinha? Mamãe, eu posso trocar esse lacinho? Pode, melzinha. Você já usou esse ontem. Você quer trocar por outro? Eu quero, não é muito, eu quero trocar por outro. Deixa só a mamãe ajeitar o seu cabelinho. Aqui a franjinha. Aqui do outro lado. Do outro lado também. Deixa eu ajeitar. Pronto, melzinha. Deixa a mamãe pegar um lacinho bonito pra você. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que tem um lacinho legal. Ah, melzinha. Esse aqui, ó. É de um lado só, mas eu acho que vai combinar muito com você. Olha, melzinha. Ai, tá lindo esse, mamãe. Ó, a mamãe vai colocar só de um ladinho assim pra fazer um charme bem perto da franjinha. Ai, fiquei linda, mamãe. Ah, eu também acho, minha mel, que você ficou uma princesa. Deixa eu ver se eu vou terminar de meter seu cabelinho. Prontinho, já tá pronta pra brincar. Agora é a vez da Amandinha. É o champ por último, né? Calma, Amandinha. Você ficou por último, mas seu cabelo vai ficar lindo também. Tá bom, mãe. Pentear de leite e minha fanja, hein? Minha tanchinha. Pode deixar, Amandinha. Eu tenho cabelo de pástico, mas peixe já pentear, não é, mamãe? Claro, Amandinha. Qualquer cabelo precisa pentear. Cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo de pástico, né, mamãe? Isso, Amandinha. Até um cabelinho de plástico, igual o da Amandinha assim, vira pra cá, Amandinha. Precisa pentear. E eu já separei um lacinho super fofo pra você, Amandinha. Olha que lindo. Mamãe, achei lindo mesmo. Ele é um azul bem legal. Tem uma florzinha no meio, toda colorida. Você vai adorar, Amandinha. Deixa eu botar aqui. Pronto. Tá linda, minha princesa. E, Amandinha, será que agora a gente pode ir lá chamar Lilo pra brincar? Eu acho que agora pode, que já passou a parte de pentear cabelo. Se tivesse chamado ela na parte de pentear cabelo, eu tenho certeza que ela não ia vir. Ah, Amandinha, ela ia vir, sim. Porque ela gosta de pentear cabelo. Ô, abestada. Você não tá vendo, assim, que a gente tá falando da Lilo? Sim, Amandinha, eu tô vendo. E qual é o problema? A Lilo bigou com a escova. Ela não gosta de pentear o cabelo. Ah, sim, isso é verdade, né? Mas você não tá sentindo um xilho estranho, não, Amandinha? Hum, deixa eu ver. Hum, é verdade, né? Tá um xilinho de xexê aqui. Quem xil aqui é? Hum, a mamãe tá me chamando. Já vou, mamãe, já vou. Tá vendo aí, Amandinha? Você até espantou a Melchinha. Mas foi você que falou que tava selo ruim. É porque eu pensei que tinha um gambá aqui no quarto. Mas, gente, olha ali, Laulinha. Tem um monte de criança rapando fora do nosso vídeo. Sem dar like e sem compartilhar com os amiguinhos. Não pode, criança. Tem que dar like aqui e compartilhar o vídeo com todos os seus amiguinhos. pra todo mundo ver que a gente é muito fofa, né, Amandinha? É, sim, a gente é muito fofa. E a gente caixa e não come, hein? Um beijo. Até o próximo vídeo. Mua!